E olha só, uma empreendedora piauiense foi convidada para participar do prêmio Nobel da Paz, que acontecerá ainda neste mês no México. Ela foi selecionada através de um projeto que contribui com a autoestima e autocuidado de pessoas com cabelos cacheados. Vamos acompanhar. Tudo começou através de um produto, que de repente se tornou uma oportunidade. Uma oportunidade de ajudar a si e ao próximo, promovendo a autoestima e felicidade de pessoas. O primeiro produto foi desenvolvido a partir de uma experiência pessoal e da necessidade de um produto que não era comum aqui no Estado. A partir disso, ampliou o uso para outras pessoas, da família e amigos também. Quando percebeu a alta procura por pessoas cacheadas, entendeu que era hora de comercializar, podendo assim ajudar a outras pessoas também. Quando eu tinha 14 anos de idade, devido a episódios de bullying na escola, eu acabei desenvolvendo uma depressão por conta desse processo e posteriormente uma queda de cabelos emocional, que me deixou praticamente careca. E desde esse momento, eu comecei a pesquisar alternativas científicas para poder auxiliar a curar a minha queda de cabelos. E aí eu criei um produto que curou a minha queda de cabelos, que atualmente é o Olho Filha da Maria, mas somente com a idade de 23 anos foi que eu tive a coragem de criar a minha empresa, que é a Filha da Maria Terapia Capilar. Uma marca de cosméticos e um salão de beleza para pessoas com cabelos crespos, cacheados, ondulados e em transição, e que tem como missão inspirar o autocuidado e autoestima na vida das pessoas. O nome da empresa presta uma homenagem a duas mulheres que inspiram a Brenda, que são a mãe e a avó. O que antes era somente um produto, hoje é um verdadeiro empreendimento, que inclusive não é mais somente da Brenda. Agora, dona Maria do Socorro, mãe dela, também é sócia do negócio. São produtos que são feitos, foram pesquisas da Brenda, e ela, primeiro surgiu o óleo, depois surgiu o shampoo sólido, como a gente também tem a questão do naturalismo, tem a questão da sustentabilidade, de fazer com que a gente utilize menos plásticos, então surgiu o shampoo, depois surgiram alguns cremes. E a gente também resolveu abrir o salão, pela necessidade desse cuidado com o cabelo cacheado, que a gente observou que as pessoas tinham, por não ter no mercado os produtos, e não ter aqui no Piauí um salão específico para os cabelos voltados, para nossas curvaturas, a gente resolveu abrir o salão. E depois de muita pesquisa e trabalho duro, os produtos e o projeto foram anotados em vários pedaços do mundo. Tão longe, que agora Brenda será a única brasileira a participar da 19ª Summit dos Laureados do Prêmio Nobel da Paz, que acontece ainda neste mês no México. Lá, Brenda concorrerá a um prêmio por meio do seu projeto. Eu não imaginei que eu conseguisse chegar tão longe. E quando eu recebi essa mensagem do José Pablo Quiniones, que é o oficial sênior do secretariado, eu fiquei completamente estasiada. E eu acho que ali eu tive a confirmação de onde eu poderia chegar. E isso me deu muita força, isso me deu muito mais vontade de vencer e de auxiliar mulheres que precisam desses cuidados. E aí a gente também participou dessa seleção do Peace Lab Competition. E o nosso projeto é Filhas da Maria, reescrevendo a nossa história. E esse projeto tem como missão auxiliar mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social, para que elas tenham mais independência financeira. E claro que como uma boa sócia, mas principalmente como uma boa mãe, Dona Maria se encheu de orgulho e acredita que Brenda, que já usou grandes voos e hoje mora em outro estado, vai chegar ainda mais longe. É muito orgulho, né? Saber que sua filha foi selecionada, primeiramente selecionada, para participar de um programa que é mundial. a gente iniciou aqui nesse espaço, nesse localzinho, e aí ela começou a fazer contatos com outras pessoas, estudando, porque tudo isso são pesquisas, são estudos. E esse trabalho é um trabalho voltado não só para Brenda, para a empresa Filha da Maria, mas para as mulheres que passam por certas vulnerabilidades e vai fazer também com que outras mulheres possam alcançar o recurso financeiro necessário. Essa não é a primeira vez que Brenda vai levar seu projeto para fora do país, não. Mas também tem a esperança de que não seja a última e que a marca Filha da Maria chegue a mais pessoas, ajudando na autoestima e autocuidado de muitas pessoas que precisam.